Finalmente comprei a minha ring light e hoje eu vim compartilhar com vocês aonde comprei, quanto paguei, se indica o vendedor, todas as informações tudo certinho na minha resenha, o one box aí, vamos nessa! Olá cerejinhos, cerejinhas, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, muitíssimo prazer, eu sou a Larissa, sejam todos aqui muito bem-vindos ao canal Vila. No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a minha ring light e dar toda a minha opinião aqui como sempre, né? Mas enfim, antes né, eu iluminava com luz natural ou com a luz de uma luminária, que na verdade é essa daqui, luminária de estudo, sabe? Da minha irmã na realidade, porém quebrava o mau galho, mas óbvio que não tinha uma qualidade muito boa. Depois comprei uma penteadeira e a iluminação é perfeita, porém queimou e precisa de um eletricista e tal, é uma coisa mais cara, que ocupa mais espaço, Então se você é criador de conteúdo, eu realmente indico de verdade que você opte por uma ring light, porque ela é um equipamento compacto e que de fato vale a pena, porque ela tem o negócio de colocar o celular e que ele pode ficar em pé e deitado e tal, então realmente é muito bom. Antes eu colocava na penteadeira, só que eu não tinha esse apoio de celular, então meu celular sempre caía e eu já gastei 90 reais de película de vidro só nesse rolê. Ou seja, era melhor eu já ter comprado antes, mas enfim. Essa que eu comprei foi pelo Mercado Livre, eu fiz a compra na quarta-feira, às 22 horas, mais de 22 na verdade, e ela chegou na minha casa exatamente na quinta-feira, às 20 horas, sim, já tava de noite, achei que nem chegaria mais, mas chegou. A entrega foi realmente rápida, eles prometem entregar antes de 23 horas, e realmente eles cumprem. Este vendedor que eu optei foi um indicado pela minha amiga Jessica Nayara Off, que também tem um canal aqui no YouTube que também fez vídeo da Ring Light dela, eu vou deixar linkado na descrição e também vou colocar aqui nos cards. Porque, né, eu fiquei muito empolgada, né, muito feliz por ela, obviamente, mas eu esperei baixar porque o valor tava, tipo, acho que uns 300 reais, se eu não me engano. E foi caindo, foi caindo, foi caindo, e agora eu paguei o valor de 114 reais, tipo, muito mais em conta. E essa não era a mais barata que tinha no site, tá? Lá no Mercado Livre eu encontrei uma de até 90 reais, que era 89,99, uma coisa assim. Tipo, muito mais barato, porém eu tenho muito medo desse, o barato sai caro, e aí eu ainda tenho aquele certo receio de comprar de alguns vendedores no Mercado Livre. Aproveitei, então, peguei o link que minha amiga deixou na descrição dela, que inclusive eu vou deixar o link aqui na minha descrição também, pra você conferir, e fui lá e comprei por aquele, porque eu sabia que era um vendedor que, tipo, entregou ok, que o negócio veio funcionando tudo certinho. E realmente, gente, vem funcionando tudo certinho. Não tem segredo pra montar, tipo, eu ia fazer um vídeo montando, mas não tem nem o que montar, sinceramente. Eu vou deixar umas cenas aqui pra vocês entenderem melhor como ela é, como funciona e tudo mais, mas basicamente é a gente colocar o LED dela. Ah, e ela vem nessa caixa aqui, ó, que tem o desenho de exatamente como ela fica. Então, ao mesmo tempo que não tem segredo nenhum pra montar ela, eu montei e faltou uma pecinha que eu, sinceramente, não sabia onde encaixava. Mas aí, basta olhar no desenho que dá pra ver perfeitamente onde cada coisa fica. E aí, é só você simplesmente encaixar, girar, travar e tá tudo certo. Esse iluminador, ele tem 10 polegadas e 26 centímetros. E o tripé, né, ele inteiro levantado, ele chega a 1,75m. Eu tenho 1,70m, então ele consegue ser maior do que eu e era isso que eu queria, né, que ele pudesse ser maior do que eu, pelo menos do meu tamanho, caso eu fosse gravar algum conteúdo e estivesse de pé. Normalmente, eu gravo sentada, porque eu já gesticulo demais, né, pra eu não ficar mexendo muito. Mas, achei muito bom, até porque tem conteúdos que a gente pode gravar virando o LED pra baixo, né. Então, talvez ele ser mais alto, dependendo do que a gente for filmar ali, seja interessante. Se você está gostando aqui dessas informações, por gentileza, deixe seu like, comente aí o que tá achando e também se inscreva aqui no canal, porque eu vivo compartilhando várias experiências e, principalmente, conteúdos de filmes e séries aqui com vocês. É, tem um controlezinho aqui, que depois eu vou mostrar melhor pra vocês, e aí eu consigo controlar por ele. Vou mostrar a diferença, ó. Aqui tá a iluminação com ela e aqui está sem ela. Olha a diferença. Aqui tá só com a luz natural do meu quarto. Meu Deus! E também dá pra eu diminuir a luz, pra ela não ficar muito forte em mim. Mas, ó, esse é o mínimo. E, às vezes, a gente tem que precisar chegar no máximo pra já iluminar bem, ó. Já faz toda a diferença. E essa luz que ela tá é a mista, também dá pra trocar. Essa é a fria. E essa é a quente. A quente tem um ambiente mais acolhedor, né? E a fria me deixa um pouco mais branca, eu não encosto muito. Essa é a fria. E essa daqui, ó, é a mista. É a que eu normalmente uso, que ela vai a quente e a fria. Tanto que na minha penteadeira também eu misturo as lâmpadas, pra não ficar nem só uma, nem só a outra. Eu prefiro e acho melhor assim. Mas aí vai de cada um. Olha, gente, eu tô aqui em pé e ela é praticamente do meu tamanho, quer dizer, ela é um pouco até maior. E tá com a iluminação normal do meu quarto. Agora eu vou mostrar pra vocês só com a iluminação dela. Olha a diferença. Olha ela funcionando, que bonita. O celular fica bem no meio. E aí dá pra ir trocando, né? As tonalidades e tal. Se mais quente, se mais fria. Se mais forte, se mais fraca. E no centro da minha cidade eu vi uma igualzinha a ela por 270 reais. Meu, olha a diferença de preço, né? Então pra mim valeu super a pena. Uma coisa bastante interessante é que o vendedor me mandou uma mensagem no e-mail dizendo que se eu tivesse qualquer problema, qualquer questão para resolver, que eu poderia resolver diretamente com ele. Eu achei isso uma coisa muito bacana. Eu nunca tinha comprado pelo Mercado Livre antes. Eu não sei se é assim com todo mundo, se todos os vendedores fazem isso. Mas me chamou bastante atenção. Outra coisa também pra gente deixar claro é que eu paguei no boleto, né? Porque eu sei que o boleto demora um pouco mais pra compensar o pagamento. Mas como eu falei, eu comprei e paguei depois das 10 horas da noite. No outro dia, quando eu acordei, já tinha chegado uma mensagem há 6 horas atrás falando que o pagamento já tinha sido compensado. Então foi extremamente rápido. Já deixou sua curtida? Já apertou aí no inscrever-se? Então beleza. Deixa aí seu comentário. E eu acho que era isso que eu tinha pra compartilhar. Não lembro de mais nenhum ponto. Caso vocês tenham alguma dúvida, algum comentário, simplesmente comente. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Um super beijo e até a próxima.